A sopa mais incrível e saborosa que já fiz, já clica no curtir e comenta se gostou da receita. Em uma panela grande em fogo médio para baixo, acrescente um fio de azeite, uma colher de sopa de manteiga ou margarina sem sal e misture até derreter. Quando isso acontecer, acrescente uma cebola média cortada em cubinhos, um talo de alho poró cortado em rodelas, meio pimentão vermelho cortado em cubinhos e refogue tudo por 2 minutos. Em seguida, acrescente uma cenoura média ralada, uma pimenta dedo-de-moça cortada em rodelas e refogue por mais 2 minutos. Depois desse tempo, acrescente duas batatas médias cortadas em cubos, 2 litros de água em temperatura ambiente, misture para agregar, tampe a panela e deixe cozinhar por 15 minutos. Enquanto isso, em uma frigideira grande em fogo médio para baixo, acrescente um fio generoso de azeite, 100 gramas de cogumelo tipo Paris cortado em pedaços menores, 2 dentes de alho triturados e refogue até dar uma leve dourada. Deixe aqui nos comentários a cidade de onde você está assistindo. Eu quero te mandar um grande abraço e te agradecer por ter compartilhado essa receita. Esse é o ponto ideal. Você pode parar de misturar e reservar. Agora, em outra frigideira grande, acrescente um fio de azeite, 400 gramas de filé de atum e frite cada lado por 2 minutos. Você já conhece o aplicativo Aquela Receita aí no seu celular? Ele já está disponível para ser baixado. Eu vou deixar o link do aplicativo aqui nos comentários. Corre lá e já coloque para baixar. Esse é o ponto ideal. Você já pode retirar da frigideira. Em seguida, acrescente na sopa o cogumelo que preparamos, todo o atum e para temperar, acrescente 2 colheres de chá de sal, uma pitada generosa de pimenta do reino, uma colher de chá de manjericão seco. Misture mais uma vez para agregar. Se você chegou até aqui, é sinal que está gostando da nossa receita. Então, já clica no botão compartilhar e compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Para você não vai custar nada e para nós vai fazer toda a diferença. Tampe a panela e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Após ter passado esse tempo, acrescente uma mistura de 100 gramas de creme de leite com uma gema de ovo. Misture para agregar e deixe cozinhar por mais 15 minutos. Aquela receita já está pronta. Você pode servir e se deliciar. Eu espero demais que você tenha gostado dessa receita. Agora vou voltar lá para os comentários e continuar respondendo a todos que deixaram o nome da sua cidade e agradecer por ter compartilhado essa receita. Até a próxima receita. Tchau! Tchau!